Olá, bem-vindos ao Natural. Vamos de mais uma informação. Quem aí gosta de consumir o feijão verde? Bom, tenho certeza que muita gente adora. O que você não sabe é que ele tem propriedades diferentes e que também contribui aí diretamente para a sua saúde. O feijão verde, assim como a maioria dos vegetais, possui uma quantidade muito grande de vantagens. Os grãos têm aí baixas calorias e gorduras e fornecem algumas das necessidades diárias de proteína que o nosso corpo precisa. O alimento é rico em vitamina K, K1 e K2, além também da vitamina A, B6 e C. Poderoso antioxidante lipossolúvel que previne aí o colesterol. Se você precisa ficar livre de colesterol ruim, coma pelo menos aí duas vezes por semana esse feijão verde. Bom, com poucas calorias, muita água e fibras, o alimento também ajuda no emagrecimento devido ao seu efeito depurativo e a regulação também do aparelho intestinal. Melhora o trânsito e elimina aí totalmente a prisão de ventre e também aqueles inchaços que são derivados dela, que incomoda principalmente as mulheres naquela região abdominal. Ajuda também na eliminação da retenção de líquido. Seu consumo diário colabora com a osteoporose, reduz o risco de diabetes tipo 2 na quantidade de um copo é o suficiente. Reduz também aí a frequência de enxaquecas para quem sofre com este problema. Alivia até mesmo os sintomas de síndrome pré-menstrual. Se você sofre com muita TPM, pode ser uma ótima alternativa para você aproveitar todas essas propriedades do feijão verde. Reduz também os riscos de doenças cardiovasculares e da hipertensão e protege também contra o Alzheimer. Possui ainda uma ação anti-inflamatória, antioxidante e é antibactericida. E por ser rico em ferro, é ideal para tratar anemia, principalmente de mulheres em períodos menstruais mais sujeitas à deficiência de ferro. Além disso, ajuda devido à sua ação anti-inflamatória no tratamento de asma, também osteotrite e artrite reumatoide. O feijão verde é fresco, recém saído da vagem e pode ser preparado cozido só na água, seja com sal ou sem, para manter aí o gosto à sua receita. Bom, você pode aproveitar desses benefícios e para ter todas as suas propriedades, o ideal é que você coma durante a semana de duas a três vezes. Pode ser aí no almoço ou até mesmo no jantar. Além de comer bem gostosinho em receita, você pode utilizar também do seu caldo para tomar e se beneficiar de suas propriedades. Fala para mim aqui nos comentários se você gosta ou não deste feijão. Eu particularmente adoro. E vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários e também compartilha aí no grupo da família. Todo mundo vai adorar saber. Beijo grande a todos. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.